O homem no vídeo feito pela polícia é o suspeito de matar e esquartejar um cachorro em Trindade e ferir outro com cortes no pescoço. Ele seria vizinho da casa onde os animais viviam. Ela soltou os cachorros, o Débis ficou doido e começou a andar na rua. Ah, ele entrou lá em casa. Os cachorros escapuliam? É, vamos portando lá, filé de casa ficava aberto lá direto e só entrou. Que hora mais ou menos que você entrou dentro da casa lá pra matar o cachorro? Nove horas. É umas nove horas da noite? Vera Lúcia e Ana Maria fazem parte de uma associação de protetores de animais e costumavam ir quase todos os dias alimentar os cachorros. A dona faleceu e nós ficamos, tem mais de ano que ela faleceu e nós estamos cuidando deles até ser adotados. Eu acho que ele não conseguiu todas porque tem uns mais ariscos, as duas mais dóceis foi que ele pegou. Não tinha reclamação de vizinho, você entendeu? Não tinha. Então um dia sim, um dia não, a minha colega, Chará Vera, que ia lá todos os dias, esses dias, pra lavar, colocar ração, colocar água, você entendeu? E quando ela chegou, ela entrou, destrampou o portão, que ela entrou e já deparou com a cachorrinha toda despedaçada, né? Foi um choque. Um grupo de protetores se reuniu em frente à Secretaria de Segurança Pública pra pedir punição para esse e outros casos. É pra cobrar justiça pro caso de Trindade, pro caso de Catalão e pra todos os outros. E pra prevenir pra que outros não ocorram. E como que a gente vai prevenir isso? É fazendo com que as pessoas denunciem, liguem no 190, peçam ajuda, antes que o caso ocorra. Os cachorros resgatados em Trindade foram para um abrigo e foram colocados para adoção. Não é barato, é caro você socorrer um animal, mas a gente tem as madrinhas, os padrinhos e as parceiras. E a gente vende camisetas, a gente corre atrás e a gente conseguiu socorrer os animais. A Afrodite, que é a cachorrinha que chegou com corte profundo e hemorragia interna, ela levou 42 pontos. Mas passa bem, ela precisou de uma transfusão de sangue com hemorragia muito séria. Ela retornou pra Trindade e está à disposição pra adoção. Outros cinco também? Sim. Além de cobrar uma punição mais severa nos casos de crimes de maus tratos contra animais, As protetoras também aproveitaram esse momento da manifestação para trazer bons exemplos. A Mel estava na rua, tem 40 dias que eu resgatei. Apesar dela ser de raça, ela é cega, então provavelmente foi abandonada depois que ficou ceguinha. E hoje é o amor da minha vida. O Léo foi resgatado depois de ser atropelado e abandonado no meio da rua. Ele não tinha movimento nas pernas traseiras. Meses depois de ser adotado e cuidado pela Yane. Olha só quanta alegria! Muito gratificante. Não tem palavras. O convívio com eles é uma coisa excepcional. Só quem tem um cachorro em casa e principalmente adotado, porque eles são muito gratos pelo que a gente faz. A Nicole se encantou com o Léo. E a menina dá o exemplo que todos deveriam seguir. Desde pequeno tem que dar ração, tem que dar água. E tem amor também. É, e não pode abandonar. Tchau. 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 Tchau.